Hoje é quarta-feira, é dia de Upgrade Production. Ora, já aqui tenho o Alexandre. Para estar um bocadinho, oh não, 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 não. Estava, não? Oh meu Deus. Olá, meu Marcos. Estava a curtir ali as teclas daquele senhor. Bem-vinda. Obrigada. Está tudo bem? Bem dispostinha? Está ainda bem, está bem? Não se esqueça de falar para o microfone. Ah, pois, é verdade. Está tudo bem? Corre bem? Está tudo bem, está tudo bem. Então, os coloca-se das mãos destes dois senhores. É verdade, é verdade. O que é que achas? Hoje já está a ficar melhorzinha, não é? Muito bem. Muito bem. Para caso, gosto. Para caso, gosto. Boa. Ora, hoje o que é que temos? Conta-me tudo. Temos a nossa zoninha como dia. Sim, isso é verdade. Isso eu sei. Está a trabalhar connosco no projeto novo de... Que é um workshop técnico para cabeleireiros. E vai acontecer segunda-feira. Perdão? É um workshop técnico de ateliê de moda para cabeleireiros. Ou seja, os cabeleireiros que estão connosco. Sim. Vão ser formados em produção de moda. E a Joana está-nos a produzir o workshop também. Está tudo bem? Está a correr muito bem. Muito bem. E hoje vai ser a nossa vítima. Pronto. Vítima não, a flisarda. Sim, flisarda. Nós hoje trazemos no rosto, no make-up. Sim. Vês que está o rosto bastante limpo. Não fiz trabalho muito elaborado. Só passei um pouco de correto ouro, um pouco de base. E depois mascarei os olhos. E coloquei só dois tipos de sombra muito discretos. Porquê? Porque andamos a falar aqui em impressões e altos relevos. E quero salientar um bocadinho como é que se faz essa modelagem e só. E só. E só. Hoje as dicas são então de dar a ideia de que de facto existe esse maior relevo. Ou realçar alguns aspectos ou anular outros, não é? No meu ponto, exato. Porque a nossa joaninha tem uma cara bonita, muito saudável, cheia de la Jane porque é uma miudinha, coitadinha. Mas é redondinha a cara, então nós vamos adelgaçar um bocadinho o rosto e vamos provar que podemos modelar, que na VT vê-se um rosto completamente branco. E agora? Só com um. Eu vou usar produtos muito simples, vou usar um modelador, que eu tenho que ter um claro e um escuro, básico. Certo. E só. Muito bem. No que diz respeito ao cabelo, Marco? Bem, no cabelo aquilo que eu decidi fazer é o que muitas das mulheres fazem hoje em dia, que são rabos de cavalo, não é? E porquê o rabo de cavalo? E porquê o rabo de cavalo? E porquê? Porque de manhã tu podes ir com um penteado e, por exemplo, depois vais tomar um café com uma amiga ou com um amigo e podes sempre... Achas? E ele não tem cabelo comprido. Anda bem para o meu cabelo. Tu não, mas a joaninha... Fala com o Francisco. Há tensões. Se é para falar, fala com o Francisco. Se é para falar sobre isso. Pronto, Francisco, é assim. Eu acho que tu devias andar de rabo de cavalo já que não cortas o cabelo. Entenda-se que já vem, vai. Oh, Ricardo, não bairro, mas anda cá. Ah lá, entenda-se que já vem. Anda cá, Ricardo, que nós estamos a precisar de ir. Vai lá, vai, 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 Francisco, conduz essa parte, faça-me. Sabe porquê? Está bem, mas eu conduz como eu tenho a cortar cabelo. Tu não queres o senhor cabelo cortado também? Não sou eu, são telespectadores que querem. Pois, olha, muita gente. Pois, olha, eu não me importo que me cortem. Eu tenho o cabelo, só não quero o cabelo cortado. Eu guardo num saquinho. Se quiseres, leva-os para casa. Se não quiseres, não leva-os. Para fazer uma almofada de recordação. E até tens aí muita trompa. Mas se não quiseres levar, é mais barato. Se não quiseres levar, é mais barato. Pois, não paga o vasilhão. Sim. O vasilhão é bom. É o depósito. É o depósito. Eu não sei o que é que vocês estão a falar. Pai não, porque o meu amigo está distraído. Mas olha, está concentrado. De qualquer maneira, para mim, liguem para o 353. É a minha extensão. Ah, pronto. Para cortarem do cabelo, somos nós. Bom, Ricardo, eu queria que reparassem de falar numa coisa. Não conhecesse pormenor. Desculpa. Sim, vamos já reparar por normal. Por favor, eu peço aos elementos da produção que tragam, são assim, verdinhos, estão lá em cima. E ele hoje não tomou. Não, não, verde não. Verde não dá cabo do estômago. Por favor, se houver alvarinho. Depois estou eu que tenho... O verde anda-me a cair da fraqueza. Vou ser eu que vou ter que tomar aquilo. Já não te aguento. Ora bom, vamos lá então. O pormenor. E o pormenor que eu hoje vou... É necessário ter a Joaninha de lado. Não, para já não. Roda já o palco. Vou usar... Lembras-te, roda ao palco? Este elástico. Este elástico? Sim, este elástico tem dois ferrinhos na ponta. Pois tem. Isto é muito bom para prender bicicletas. Exatamente. Mas é em ponto pequeno. Pronto. E então, isto é super fácil. Oh, meu Deus. Prendo com uma ponta. Sim, tem um gancho numa ponta e um gancho noutra. No caso não conhecia este elástico. Não conhecia, nem na Joana. Não conhecia. Dá a ver, está sempre a prender. São os elásticos franceses. E o elástico também. E... Ou para penteados artísticos. E depois acaba sempre por prender ali, com a outra ponta. Ah, mas é muito prático. Muito prático. E seguro. E para as pessoas colocarem... Qual é a grande diferença entre este elástico que tem estes ganchos na ponta e os outros que habitualmente as senhoras usam? Estes prendem mais. É? Sim. O outro elástico acaba por começar a ficar mais flexível. E uma indicação. Não usem elásticos com metal, porque estes cortam o cabelo. O elástico quer-se só com o tecido à volta, que é para não chegar ali o cabelo e puc. Está bem. Puc é muito bom. O cabelo é puc. Já vemos aqui as formas... E o pino é pino. E o pino é pino. Posso geralmente a volta não sabe. Não sabe que é na alvoação, meu Deus. Já temos aqui as partes depressivas, as partes escuras. E já vemos bem na VT que a Joana, de repente, começou a ter uns tons mais saudáveis na pele dela. E começamos já a destacar, só pelo escuro, já começamos a destacar algumas formas. E começa a alongar o rosto. Sim, senhor. E depois, desta fase passada, do escuro, começamos aqui, neste caso, pelo escuro. Normalmente é ao contrário. Começamos pelo claro e o escuro, como o cobre vai por cima. Agora vamos fazer exatamente ao contrário. Vamos nas zonas que queremos iluminar, passar o modelador bem mais claro. Com os pincéis que estiverem em casa, aqui não somos profissionistas ao ponto de vos obrigar a comprar pincéis para vos tratar. Nem podem. Isto são dicas lá para casa. São dicas práticas lá para casa. Até lá em casa. Se quiserem outro cenário profissional, dirigem-se à Puc. E temos cursos de automaquia. De uma horita e mesmo em conta. E então, se não tiverem pincão, lavem sempre as mãos antes de fazer isto, até por causa da integridade do produto. E conseguimos trabalhar o rosto com o próprio dedo e iluminar onde nos interessa. Neste caso, não há grande coisa para iluminar, não é? Bem. Iluminar o claro fim. Ilumina-me. Vou pedir só a Joana para virar um pouco assim. E não sei se conseguem reparar, mas o elástico fica a notar-se. Então, aquilo que eu aconselho sempre é tirar uma madeixa fininha da parte de baixo e enrolar para esconder. Por cima? Exatamente. Por cima do elástico para esconder. Então, pôr um biome. E já não se vê o elástico. Pôr um biome. Sério? Meu Deus. A Zodinha é tão bonita para ser mostrada. Eu não ouvi o que ele disse. Não tenho condições. Pôr um biome para tapar. Ah, tapar. Não tenho condições. Depois do rosto modelado, é importante que iluminemos também, que iluminemos também. Ontem deve ter sido... Que iluminemos também. Iluminemos também. Sim. A luz do óleo. Iluminemos, pois então, as zonas que queremos bem levantadas, porque neste caso da Joana ela está cheia de colagênio e, coitadinho, ainda tem muita superfície sobre a pestana móvel para se ver. Mas com a idade vai-se perdendo o colagênio e ela vai descendo. Nesses casos, nós pegamos no mesmo produto que usamos para iluminar o rosto e iluminamos toda esta zona superior à pálpebra móvel, por baixo da nossa sobrancelha, para levantar ainda mais o olhar. E conseguimos, assim, de repente, já trazer mais juventude a qualquer rosto polo-clado. Isso é melhor que o Photoshop. Melhor que o... Pois, também funciona. O Robocop. Não. Oh, meu Deus. Eu não venho mais cá. Olha, conseguiste o que querias, veste? Olha, Ricardo. Eu bem-te tinha dito. Tu continua que vamos o que vamos conseguir. Olha, veste? Posso soltar? Oh, claro que sim. Era a hora que faltava. Então, vou pedir à Joana para virar outra vez, assim um bocadinho. E no cabelo solto, vou pegar nele, vou dividi-lo em dois, ao subdividir, não é? Vou colocar do lado direito para o lado esquerdo e ao contrário. Sim. Ou seja, do lado esquerdo para o lado direito. Para o lado direito. E vais prender com o quê? Vou prender só com gancho. Ok. Portanto, isto é um rabo de cabal, mas depois com transformação. Exatamente, porque isto depois nós vamos sair. Eu e a Joana vamos tomar um café. E então, para andarem comigo têm que andar sempre bem arranjadinhas. Isto não é... Não é assim de qualquer jeito. Eu já sou o contrário. Não é só com o rabo de cabal. Eu já sou o contrário. Só quero gente gorda e feia à minha volta, acabou por ser magro e bonito. Eu vou pedir só ao Alexandre para deixar... Eu acho que dá para ver perfeitamente como fica esta. No rabo de cabal, dividimos... Divido só o meio. Uma das partes da direita vai para a esquerda, da esquerda vai para a direita. É como se um laço tratasse num embrulho, mas preso através dos... Dos grampos ou dos ganchos, não é? Conhecido pelos ganchos, sim. Exatamente. Depois de já ter utilizado, então, aquele utensílio muito curioso. O elástico. O elástico francês. É assim que é conhecido. Ou de penteados artísticos, sim. Porque há pessoas que não conhecem o elástico francês. Como o elástico francês. Pronto, é elástico de penteados artísticos que tem dois ganchos, um em cada ponta e que me parece muito útil porque acaba por não ficar tão flácido e solto como os outros, que depois ao final de algum tempo. Portanto, fica aqui esta sugestão. No que diz respeito à maquiagem, estás agora, Alexandre, a terminar, depois de colocar um batom? Quando as coisas são muito claras e discretas, o batom pode sobressair. Não gosto de ver, é tudo muito berrante e muito forte. Olhos discretos, batom forte. Olhos fortes, batom discreto. E deixa-te lá ver o resultado final. Cá está. Veja a linha tão linda. Está luminosa. E dá-lhe de facto um alongamento no rosto, esse jogo de cores entre o escuro e o claro, iluminando algumas zonas do rosto, escurecendo outras neste trabalho da equipa Upgrade Productions. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, é de facto um privilégio poder contar com excelentes profissionais. Joaninha, foi um gosto rever-te. Aparece mais vezes, aparece com penteado, sem penteado, com maquiagem, sem maquiagem. Qualquer jeito. Exatamente. À quarta-feira tem vantagem porque tem a equipa Upgrade e trata da menina. Ora, Alexandre e Marco, muitíssimo obrigado. Já sabem então que existem formações, tivemos a oportunidade de perceber isso durante este espaço, existem formações na Upgrade Productions. Aproveitem, saibam mais, podem fazê-lo através do site, podem fazê-lo através da página oficial da Upgrade no Facebook, é muito simples encontrar também e colocar um gosto e depois saber mais, cá está a página oficial da Upgrade. De resto, se tiverem a oportunidade e fisicamente é mais fácil, deslocam-se à rua Alexandre Braga, número 78, frente a uma das entradas do Bolhão no Porto. Exatamente. Obrigado.